Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao segundo vídeo da semana aqui no canal. Dessa vez a gente vai falar sobre um assunto que vocês estão me pedindo também muito. Eu já falei inclusive desse assunto aqui no canal, mas vale a pena a gente trazer mais informações sim. Deixar sempre tentar deixar um vídeo mais completo possível, porque eu sei que às vezes um vídeo pode gerar um pouquinho de dúvidas e gerar outras, outras. Enfim, então vocês sabem, né? Eu trago sempre conteúdos que possam poder ajudar vocês no planejamento. Seja quem está vindo já com seu visto para os Estados Unidos, ou seja, quem vai querer fazer um processo imigratório interno nos Estados Unidos. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no canal. De um processo interno, ou seja, um processo imigratório interno dentro dos Estados Unidos, que é a troca de status. Eu já falei sobre isso aqui, dei mais ou menos uma pincelada geral. Hoje eu vou entrar um pouquinho mais a fundo sobre a questão de como que funciona, se você pode fazer sozinho, como que funciona o processo, como que funciona a questão das provas também que você tem que anexar para poder enviar para imigração, tá? Então, se atentem. Papel e caneta na mão para anotar qualquer tipo de informação. E se você tiver mais dúvidas, lembrem, deixe o comentário aqui no vídeo, tá? Então, o que é a troca de status, então? Para fazer uma pincelada bem geralzinha para vocês. Muita gente já sabe, mas tem gente que é nova aqui no canal e não sabe ainda. O que é a troca de status? Troca de status são pessoas que entram nos Estados Unidos com visto X, tá? E aqui nos Estados Unidos decidem trocar o seu status para outro status. Por exemplo, quem entrou nos Estados Unidos com visto de turista, B1, B2, chega aqui nos Estados Unidos, tá viajando, turistando, enfim, e resolve conhecer um amigo que tá estudando, que tá se qualificando, enfim, e resolve estudar aqui nos Estados Unidos. Essa pessoa pode estudar? Já que ela entrou com visto de turista, B1, B2? Sim, gente, ela pode estudar aqui nos Estados Unidos, sim. Só que ela vai ter que fazer uma troca de status, entendeu? A troca de status é um processo que precisa ser enviado para imigração. E essa troca de status é a imigração que dá o aval, ela que diz sim ou não para você fazer a troca aqui dentro, tá? Então, é muito importante para todas as pessoas que entram com visto, por exemplo, de turismo, B1, B2, e querem estudar aqui nos Estados Unidos depois de um tempo, tem que fazer a troca de status porque não pode estudar com seu visto de turismo, tá? Tem que fazer a troca de status para ter um status de estudante. Fazendo parênteses, você tá ganhando um status de estudante e não um visto de estudante. Então, tem que pensar, tem que prestar bem atenção na diferença. O que é a principal diferença, Dani? A diferença é que, se você tá vindo do Brasil com visto de turista, aqui você não vai ter um visto de estudante, você só vai ter um status de estudante que vai te permitir estudar pelo período que você ficar nos Estados Unidos, tá? Mas, em compensação, você não vai poder sair dos Estados Unidos. Por quê? Porque você fez um processo interno, e quando você faz um processo interno de troca de status de turista para estudante, você não pode sair dos Estados Unidos, senão teu processo é cancelado. Então, quem tem troca de status, faz troca de status aqui dentro dos Estados Unidos, tendo o processo aprovado pela imigração, não pode sair dos Estados Unidos, não pode passar férias no Brasil em nenhum outro lugar, porque pode ter seu processo cancelado, tá? Outro contra em relação à troca de status, eu já falei muito sobre isso, mas vale a pena a gente também dar mais uma frisada aqui, é a questão da comprovação financeira, né, gente? Quem faz troca de status aqui nos Estados Unidos sempre vai comprovar muito mais de quem faz, quem tira o visto de estudante no Brasil e faz comprovação financeira no seu país de origem. Fazendo comprovação financeira no Brasil, se torna, às vezes, muito mais barato do que fazer aqui dentro dos Estados Unidos, tá? Mas vamos falar especificamente sobre a troca, então. Como que ela funciona, Dani? Como que acontece tudo isso? Eu anotei tudo aqui para não esquecer todos os pontos para vocês, tá? Como que acontece? Como que ela funciona? Quando você entra com visto B1, B2, um visto de turista nos Estados Unidos, e você decide fazer uma troca de status, você tem que lembrar que para poder fazer uma troca de status aqui, de acordo com a nova regra imigratória que foi, se não me engano, foi alterada ano passado, na metade, ou em março do ano passado, a março, abril do ano passado, quem entra com visto B1, B2, precisa agora completar 90 dias nos Estados Unidos para então fazer um processo de troca de status. 90 dias? Três meses. Então, você é obrigada a esperar três meses para então fazer o seu processo de troca de status, tá? Isso é importante. Dani, quando eu decidi fazer um processo de troca de status, significa que a minha família, por exemplo, eu vim com a minha família com visto de turismo, e aí eu quero fazer uma troca de status, e eu vou ser o F1, a minha família vai ser o F2, né? Ou seja, eu vou ser estudante, minha família vai ser meus dependentes, minha família vai ser minha dependente. Como que acontece nesses casos? A minha família também tem que fazer o processo de troca de status, ou só eu que faço o processo de troca de status? Na verdade, todos. Todos têm que entrar com o processo de troca de status. A questão que agora, gente, também de acordo com a nova regra imigratória que foi mudada no passado, quem faz troca de status não pode mais aguardar o processo sem status. Mas como assim, Dani, sem status? Porque eu entrei com visto de turista, é porque você entra com visto de turista, mas você ganha o quê? Um tempo de permanência de no máximo até seis meses, correto? Seis meses, tempo de permanência máxima de um turista nos Estados Unidos. Quem define é o oficial de imigração no aeroporto, mas geralmente são seis meses, tá? Vamos supor que você ganhou o tempo de permanência máximo, seis meses. Aí, quando você decide fazer o seu processo de troca de status, você vai fazer a partir do seu terceiro mês. Significa que você tem mais três meses de permanência nos Estados Unidos. O que os advogados sempre orientam para não prejudicar o seu processo? Você estender também o seu visto de turista enquanto você aguarda a aprovação ou negação do seu processo de troca de status na imigração. Porque hoje eles não estão mais avaliando processos se a pessoa já ficou fora do status, se ela já passou do período de permanência. Mas, Dani, vamos supor, entrei com o processo de troca de status e entrei com o processo de extensão do meu visto de turismo, justamente para não ter esse problema. Aí, passou seis meses, tá? Do meu tempo de permanência. Tá valendo, então, essa extensão que eu fiz? Sim. Se você, nesse tempo, enquanto o teu tempo de permanência, o tempo de permanência que você ganhou foi seis meses, se você não ganhou a resposta da imigração para a sua troca de status, mas você fez a extensão do seu visto de turismo, você ainda está legal, porque, querendo ou não, você tem mais seis meses para aguardar a aprovação da imigração. Mas, Dani, e se a aprovação demora mais seis meses? Como que eu faço? Então, gente, se caso passou seis meses, você fez pela primeira extensão para mais seis meses, correto? Se a imigração continuou demorando no seu processo, continuou não dando nenhum tipo de informação em relação ao teu processo, aprovação ou negação dele, você, assim que terminar a sua segunda extensão, você é obrigado a fazer mais uma. Por quê? Porque você não pode ficar sem status nos Estados Unidos. Então, é sempre importante prestar atenção nisso. Principalmente na questão da validade do seu I-20, né? Sempre converse com a escola que você está se matriculando para lá dar o I-20 para você com uma data certinha, válida. E se caso você tiver que revalidar o seu I-20 com a escola, converse com a escola. Ah, olha só, meu processo ainda não foi aprovado, eu preciso ter um novo I-20 e tal. Sempre converse porque os DSOs sempre fazem, que são as pessoas que dão as informações para vocês, que ajudam vocês em processo nos Estados Unidos, nas escolas, eles têm as informações sobre isso, eles podem sim ajudar vocês com mais informações, caso vocês tenham dúvidas sobre o processo de vocês. Independentes também precisam fazer o processo de troca de status, mesmo que sejam dependentes de uma pessoa que está sendo o estudante, também tem que entrar. E os dependentes também têm que fazer a extensão do visto turista, caso tiver que aguardar todo o processo de migração, também, viu, gente? Tem que fazer a extensão para todo mundo, tá? Por isso que o custo, por isso que a gente sempre fala que quem faz troca de status nos Estados Unidos tem um custo mais elevado de quem faz o visto de estudante no Brasil, por exemplo, tá? Que mais? Posso fazer o processo sozinho ou preciso de um advogado? Na verdade, varia, viu? Você pode fazer sozinho sem problema nenhum, assim como o visto no Brasil tem pessoas que fazem sozinho, o processo de troca de status você também pode fazer sozinho, tá? A questão é que muitas pessoas preferem fazer com advogados de imigração. Por quê? Porque advogados de imigração analisam, orientam sobre as provas que não têm que ser anexadas ao seu processo, ou seja, eles têm a visão muito mais jurídica da coisa, ainda mais que tá toda hora mudando as regras imigratórias. Hoje que eu tô falando pra vocês, talvez daqui a 30 dias nem valha mais, por quê? Porque o governo pode alterar, assim como alterou ano passado. Então é muito importante ter um profissional capacitado que possa te dar orientação correta no seu processo, porque se trocar qualquer tipo de regrinha imigratória, talvez o advogado, se você tiver um advogado, ele vai poder te instruir melhor no seu processo pra poder te ajudar a ter essa aprovação, tá? Então você pode fazer sozinho? Pode. Mas o ideal sempre é fazer com advogado de imigração, com profissional, porque querendo ou não, o profissional é a pessoa que vai poder te orientar da forma certinha com as regras certinhas também, tá gente? Dani, e quais são os custos se caso eu quiser fazer o processo com um advogado? Tem muitos custos? Vai depender muito de profissional pra profissional, né gente? Gente, lembrando, profissional, advogado nos Estados Unidos, cada um tem seu preço. Não adianta querer dizer assim, ai, mas como assim um me cobrou isso, o outro me cobrou aquilo? Gente, é o preço de cada um. Cada um coloca o preço que acha que tem que colocar em cima do seu trabalho. Vai de você analisar através do seu orçamento qual que fica melhor ou também através do profissional que é, porque afinal você tem que ver se realmente ele é um bom profissional. Porque às vezes o preço é baixo e ele não é um bom profissional. Pode acontecer? Pode acontecer. Então vale a pena você sempre olhar a questão do perfil do profissional, se realmente ele é um ótimo profissional, as referências que ele tem e também analisar, comparar, claro, os preços pra vocês, pra ver o que cabe mais dentro do orçamento. Mas querendo ou não, advogado, é um valor que não tem como passar porque cada um tem o seu e é justo, né? Cada um coloca o preço que acha que tem que colocar no seu trabalho, tá bom? Agora em relação aos preços, os valores, ou melhor, das taxas obrigatórias, porque lembra, né? Lembra que eu falei, se você faz troca de status aqui nos Estados Unidos, o teu custo sempre vai ser mais alto de quem faz o visto no Brasil. Por isso que as taxas são mais altas também, porque lá no Brasil, quem faz o visto de estudante no Brasil, por exemplo, paga de taxa somente duas taxas, que é a taxa 160 dólares e a taxa SEVIS de 200 dólares. Quem faz a troca de status aqui nos Estados Unidos paga três taxas, gente. Uma de 370, que é a de extensão do visto, outra de 370, que é a da troca de status, e mais a taxa SEVIS de 200 dólares. Então só pra vocês terem uma ideia, o custo inicial para um estudante só é 940 dólares. Imagina se ele tem família, porque se ele tem família, a família também tem que estender o visto, e cada membro familiar tem que pagar a taxinha de 370 dólares. Na troca de status, não. A troca de status vai ser a família junto, é o combo. Mas na extensão, cada um tem que estender o seu visto, porque todo mundo entrou com o visto, né? Então por isso que eu digo que é carinho, porque fica 370 dólares para cada membro familiar. Por isso que é mais caro também. Tem que avaliar. Então quem vem com visto de turismo, tem que pensar que se for fazer uma troca aqui nos Estados Unidos, tem que ter esse dinheiro guardadinho, salvo aí, para poder fazer essa troca com bastante eficiência, né? Lembrando também, gente, que a questão da comprovação financeira é muito importante para o sucesso do seu processo. Porque quanto mais você comprova uma imigração americana, a partir do momento que você está aqui dentro dos Estados Unidos, quanto mais você comprova, mais seguridade financeira você demonstra e mais chance de aprovação você tem. Porque querendo ou não, eles querem ver se você tem fundo suficiente para cobrir as despesas dos seus estudos enquanto você permanece aqui nos Estados Unidos. Outra pergunta que eu sei que vocês vão me fazer é a questão do sponsor. Dani, eu posso ter um sponsor para fazer uma troca de status nos Estados Unidos? Pode. Você pode sim. Você pode utilizar de um sponsor, tá? Eu sei que vocês vão me perguntar também a mesma, uma outra pergunta que já me perguntaram muito. O sponsor pode ser daqui dos Estados Unidos ou tem que ser do Brasil? Aí varia, gente. Pode ser um sponsor daqui, pode ser um sponsor do Brasil, desde que ele tenha algum tipo de relacionamento com você, né? É importante ele ser um membro familiar e que ele tenha realmente fundos e consiga comprovar para a imigração que ele tem como realmente pagar as despesas dos seus estudos aqui. Ou seja, que ele consiga comprovar todo o rendimento que ele tem, se caso ele for americano, taxas, os impostos que ele paga, a renda mensal que ele tem e se ele for no Brasil, a mesma coisa, os vínculos que ele tem com o Brasil, tá? Lembrando que são vários detalhezinhos que você precisa se preocupar na troca de status também, tá? Mas eu vou já falar para você sobre isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do processo, como que funciona o processo, porque eu sei que vocês estão esperando por isso também. Dani, resolvi. Vou ir com visto de turismo, vou chegar nos Estados Unidos, vou esperar os três meses, os 90 dias, então vou entrar com o processo de troca de status. O que eu preciso fazer para fazer um processo de troca de status? Bom, primeiro você tem que pegar e preencher um formulário no site da migração. Tem um formulário que você baixa do site da migração, você tem que preencher. Caso você for fazer sozinho, porque se você for fazer com um advogado, com uma equipe especializada, você não precisa fazer nada disso. A equipe vai ser responsável por todos os formulários, vai ser responsável por fazer os documentos, para ver os documentos que precisam ser traduzidos e também a questão, querendo ou não, de provas que vão ser anexadas ao processo. Mas se você for fazer sozinho, você tem que preencher todo esse formulário, você tem que anexar provas de que você estava turistando nos Estados Unidos. Fotos em lugares que você foi, de repente amigos que você visitou, amigos possam fazer cartas para dizer que você visitou eles nesse período também. Você tem que comprovar que você estava turistando. E como você vai fazer uma troca de status de turista para estudante, você primeiro vai ter que fazer a matrícula na escola. Então lembrem disso. Resolvi trocar de status, primeira coisa é procurar uma escola para poder fazer uma matrícula e ter o I-20, porque você tem que levar, tem que enviar o I-20 junto com os seus formulários e junto com as provas para imigração. Então é importante. Primeira coisa, a matrícula. Depois preenche o formulário. Comece a anexar as provas. Fotos de turismo, o I-20. Anexa também todo o background que você tem no Brasil. Ah, eu sou formado nisso, eu tenho pós-graduação nisso, eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo. Pega cópias e anexa também. Faz uma carta em inglês explicando por que você quer estudar nos Estados Unidos, qualificações e a sua justificativa. É muito importante isso também, tá? Você tem que anexar tudo isso também. Aí, se caso você tiver sponsor, tem que anexar todos os documentos do sponsor e também ter uma carta do sponsor dizendo que ele vai te patrocinar e que ele ganha tanto, que ele faz isso, que ele tem aquilo, porque é importante a imigração entender a justificativa de tudo. Por quê? Porque você não faz uma entrevista numa troca de status. Então você envia um processo e esse processo tem que conter todas as provas certinhas, detalhadas, para eles não precisarem ter nenhum tipo de dúvida, porque eles podem simplesmente, a partir do momento que recebesse o processo, eles podem simplesmente dizer ah, fulano, eu preciso de mais informações porque ainda não tem informações completas no seu processo. Aí você tem que correr atrás de novo porque você tem um prazo X para poder enviar as novas informações para a imigração, se caso eles te pedirem. Por isso que é importante, nesses casos, se você tem dúvidas, se você está inseguro em relação à sua troca de status, sobre o que colocar nas suas provas, contrate um advogado de imigração porque ele vai poder te orientar isso da melhor forma e vai elencar exatamente tudo o que você precisa das provas e ele que vai ficar responsável pelo cover letter, que é a carta que vai demonstrar para a imigração tudo o que você tem no seu processo. Ah, turistamos nisso, fizeram isso, o advogado faz tudo, gente. E além disso, quem usa um advogado num processo imigratório, quem usa o advogado, tem um formulário específico para pessoas que estão tendo apoio de um profissional. Aí o advogado tem um formulário que ele tem que preencher com a licença dele, com os dados dele, ele assina e ele coloca isso junto ao processo de você. Ou seja, a imigração sabe direitinho quem fez sozinho e quem fez com o advogado de imigração, tá? Sem contar que o advogado de imigração vai cuidar o tempo todo do seu processo para você. É um pouquinho complexo? É um pouquinho complexo, mas tem que lembrar que para fazer troca de status você também tem que justificar e também tem que comprovar financeiramente, tá? E a comprovação, já ia esquecendo, Dani, em relação à comprovação já que você mencionou agora, como que funciona? A comprovação da imigração, você vai ter que comprovar o que a escola vai te exigir. Lembra que geralmente as escolas pedem o quê? Comprovação para um ano, por quê? É importante você comprovar sempre mais do que a escola pede porque passa mais seguridade financeira. Aí essa mesma comprovação, você também leva todas as provas, bota todas as provas anexadas para a imigração também no seu processo para eles saberem direitinho o que você tem, o que você está comprovando e o que você está querendo, por que você está querendo trocar de status. São vários pontinhos, viu, gente? Não é simples, não. É um processo chatinho de fazer, é burocrático, é um processo longo porque tem que aguardar e demora um pouquinho a resposta da imigração. Quanto tempo, Dani? Geralmente demora o processo da imigração. Vai demorar muito, vai demorar, vai depender muito, vai demorar muito é ótimo. Vai depender muito, gente. Tem pessoas que recebem resposta em três, quatro meses, tem pessoas que recebem respostas em seis meses, tem pessoas que recebem respostas depois de um ano, então varia muito, varia muito mesmo, viu? Depende da demanda da imigração. Por isso que é importante, sim, tem dúvidas, não sabe como fazer, está inseguro, contrata um advogado de imigração para fazer para você. Agora, não, estou seguro, sei exatamente o que eu preciso e como fazer, faça sozinho, porque querendo ou não é o investimento a menos que você tem. Mas eu sempre penso, gente, nunca diga que você está gastando com um advogado, está gastando com um profissional X. Sempre pense que é investimento, porque afinal, se você não tem domínio de um assunto, aquele profissional é a pessoa que vai te ajudar a esclarecer esses pontos, vai te ajudar com informações e vai te ajudar no processo. Então, nunca é um custo, nunca é um gasto, é sempre um investimento. Tem que pensar assim, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado, porque teve gente que me pediu em relação à troca de status. Eu já tinha feito um vídeo aqui em relação à troca de status, agora eu refiz de novo, mas com um pouquinho mais de informações para vocês, detalhando mais como que funciona o processo. Lembrando, viu, que quando você faz o formulário de troca de status, se você faz, por exemplo, se você tem família, lembrando que cada família tem que ter o seu formulário também. O formulário de cada um tem que estar anexado no seu processo que você vai enviar para a imigração junto com as suas provas. Por isso que eu digo que é chatinho, o processo é chato, porque ele é complexo, viu? E ele é todo em inglês, o formulário, tá, gente? Todo em inglês, tem que responder tudo bonitinho. E as cartas, os seus documentos têm que ser traduzidos, seu diploma, extrato bancário, de preferência, tudo traduzido no inglês para a imigração saber direitinho o que é, né? Tá bom? Eu sei que é complicado, é complicado, mas se você quiser ajuda, a nossa empresa faz o processo de troca de status junto com o advogado de imigração. A gente tem advogado de imigração parceiros que fazem o processo todos para vocês, então a gente ajuda em tudo, desde a questão da matrícula da escola, questão de ficar responsável pelo documento da escola, também com o advogado de imigração, viu? A gente faz todo esse processo para vocês. Se vocês quiserem, entre em contato, vou deixar aqui o nosso site, vou deixar também o e-mail para vocês também. Entre em contato que a gente pode ajudar vocês caso você já esteja nos Estados Unidos, esteja com dúvida em relação ao seu processo de troca de status ou esteja inseguro para fazer, a gente pode fazer para você. Mas também tem outros profissionais por aí que também fazem, viu? Mas é só uma dica para vocês que vocês podem fazer sozinhos? Podem, podem fazer. Se vocês têm segurança em fazer o processo, podem fazer sozinhos sim. Mas se vocês não têm segurança, o ideal é contratar um advogado de imigração. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like bonitinho, maravilhoso aqui no vídeo. Também, se não se inscrever no canal, a gente se inscreva, compartilhe o vídeo para que mais gente saiba dessa informação, para a gente poder compartilhar da melhor forma possível. E é claro que sempre que vocês vão comentando, falando, ai, Dani, ficou com algumas dúvidas disso, faz um vídeo sobre isso, eu vou fazer. Eu estou fazendo mais vídeos para vocês. E no Instagram, correm lá, me sigam no Instagram também que vai começar a rolar vídeos também lá no Instagram para vocês. Então vai ter mais produção de conteúdo e mais canais para a gente poder trocar ideias. Lá no Instagram eu vou falar mais sobre dúvidas que vocês tenham pontuais e outras coisas também, tá? Então sigam lá no Instagram também. Tá bom, gente? Beijo! Se cuidem! Bom final de semana! Final de semana chegando. Se cuidem! Semana que vem eu estou voltando com mais um vídeo no canal. Então, a gente se vê quando mesmo, gente? No próximo vídeo. Beijão! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!